Salve galera, já estou de volta e seguinte, hoje eu vou conferir aqui pela primeira vez um MV do grupo NCT Dream, né? Pra quem não sabe, pra quem chegou agora no canal, eu só conferi eles uma vez aqui, que foi no Killing Voice, né? Foi um vídeo bastante marcante pra mim, né? Eu gostei muito de gravar e eu gostei muito do grupo, como vocês sabem, né? Eu nunca vi um MV deles, a única coisa que eu vi, né? Foram trechos no The Noite, né? Como eu falei no Killing Voice, eu assisti o The Noite deles, né? E esse vídeo aqui é um pedido de um membro nível 3 do canal, tá? O Pedinho ZN, que já pediu outras coisas por aqui, muito obrigado, Pedinho, pelo seu apoio imensurável, né? E por pedir mais o grupo, e eu tenho certeza que a galera vai adorar, né? Porque estão me pedindo mais coisas desse grupo faz um tempo, inclusive, né? O álbum mais recente deles e STJ, que eu não consegui trazer ainda, porque vídeos de álbum, assim, dão um trabalho gigantesco, assim, pra produzir e tals, e eu tenho uma lista quilométrica, assim, quilométrica mesmo de álbuns de K-pop pra eu reagir e eu ainda não consegui trazer vídeo deles, mas o álbum deles tá lá na lista, então vai rolar em algum momento, se não for rolar esse, vai rolar algum outro futuramente, talvez um menorzinho, né? Que é mais tranquilo, mas vocês podem continuar pedindo, não tem problema, vocês podem ir pedindo, que eu tô sempre de olho nos comentários, mesmo eu dando prioridade, claro, né? Aos pedidos dos membros, nível 3, 4 ou 5, eu tô sempre vendo o que tá rolando por aqui. E só pra fechar, né? Antes da play de vez, os membros que eu decorei, né? Que eu guardei, foram o Mark, que é o líder, né? O Hechun, que foi aquele da voz que eu gostei, e o Hechun, né? Que é aquele que tá de boné no The Noite. 1, 2, 3, play! Isso é bem diferente, né? A coreografia já começou no talo. Eles têm muito isso nos vocais, né? De grupo. Olha que legal a câmera. Não sou! Não, pera, deixa eu ver se a gente... Véi, foi uma... Eu não sei se aquele jogo foi uma maçã, não sei. Ficou muito legal. Que doido, véi. Uou! Violão! Gente, é tanta coisa acontecendo. Nossa, o vocal... É ele que eu falei, né? Que o vocal me lembra o backhand do Hechun. Mano, me lembra muito. Não sei se alguém concorda. É tanta coisa acontecendo, galera, no áudio, no MV. A produção tá muito louca com sons fazendo tipo uuuuuh, né? Indo do agudo pro grave e tals. Mas o que mais tá me chamando a atenção nesse MV, impressionantemente, é o jogo de câmera, né? Muito criativo, não sei explicar, não manjo, mas... É muito louco nas coisas, indo e voltando, virando. Doido, doido, doido. A pimenta, né? Um deles girando ali, você viu? Aí, olha. Pegada meio latina aqui, né? Ó, o Hechun. Eu escutei o Hechun. Ó. Esse refrão vai bater forte. Eu acho que eu falei bem em cima do refrão, então eu vou pôr de novo. É aquele sonzinho do começo, né? Eu não sei se foram eles mesmos que gravaram, né? Mas é um tema bem criativo. Esse aqui é o Mark, né? Eu tô muito louco. Acho que é o Mark. Esse vocal gravizão. A luz piscando junto. Eu lembro dessa música no Kenny Voice. Acho que teve, né? Bem-vindos. Eu tô louco. Ó, comenta-se. Uma pimenta. Que brisa, velho. Cactus. Meu Deus, que... É ele, né? Mano, eu gosto demais do vocal do Hechun, velho. Ah, eu adoro. Ah, gostosinho. E o timbre dele é diferente também. Não é só o fato da voz dele ser aguda. O timbre dele é muito gostosinho, né? O famoso timbre de nenê e tal. Eu adoro. Meu Deus. Aquele que era o Mark, né? Esse aqui é o Mark. Explodiu. Gente. Eu não tô conseguindo... Abstrair tudo. É impossível. É muita coisa. Explodiu. Nossa, isso aqui... Quando os grupos fazem isso com a perna, velho... Eu tenho que voltar e ver de novo, porque... Mano, foi só uma vez. Eu acho que se eu faço isso, eu torço a perna e, tipo, fico um mês. Um mês de cama. E é legal. Eu já falei isso no Killing Voice, né? Mas eu gosto muito desses vocais, né? Os gang vocals que a gente chama na produção. Os vocais dele de grupo, né? Que não tem necessariamente melodia, né? Nem eles ficam muito legais, porque eles têm vocais bem diferentes, né? Então, tipo... É um grito com muita identidade, né? Eu não sei muito como explicar, mas... Olha, é muito deles. Será que eles são do Hot? O rei do Rap ali. Tem um flash no tempo da música. Um pouquinho. Mano, essas luzes... Meu Deus, quanta coisa. Uma viradinha meio... Ai, gente... Eu achei esse break bem diferente. Esse somzinho aqui que me lembra... Esses pads, né? Me lembra um pouco o trilha sonora de jogo. Esse que é o Mark, né? Tô prendendo, tô prendendo. Aí tem uma virada meio percussiva, meio tribal ali na percussão. Pimenta. Muita pimenta. Eu gosto de pimenta, então... Essa é a parte mais memorável da música, na minha opinião. Na parte da letra eu falo, né? Porque eu já pausei bastante, mas... Esse definitivamente é o Mark. Né? Que louco, cara. Esse lance de vir o vocal mais grave deles... Já decorei o finalzinho da SM. É... Sei lá. É uma incrementação... É uma... É bem criativo, assim, saca? Essa escolha de arranjo vocal. De ter os vocais em grupo. E no final ver vir o vocal gravizão na frente, assim. Geralmente, né? Quando vai ter um vocal na frente. De um vocal em coro. Um vocal de grupo, assim, que eu chamo. Os gang vocals atrás. Geralmente é um vocal mais agudo, né? E eu achei bem criativo esse lance deles terem colocado o vocal grave na frente. Não sei se fez sentido. A gente vai conferir a letra aqui. Mesmo a letra, talvez... Eu acho que eu já tenho... Eu tenho uma ideia do que vai ser a letra, tá? Mesmo a letra não tendo nada, assim, de muito ó. Pra gente decifrar aqui. Eu gosto de passar mais uma vez pela música. Porque... É... Não dá pra pegar todos os detalhes em uma primeira reação. Ainda mais com o MV junto, né? A gente acaba dando mais foco no visual. Ainda mais K-pop, né? Que tanta coisa doida acontecendo, né? Essa... Mas... Eu vou deixar pro final as considerações pela música. Sobre a música. Vamos... Vamos ver a letra. E eu vi de novo aqui. Essa parte é bem legal. É como se os vocais fossem synths, às vezes, né? Véi, esse vocal me lembra... Eu não sei. Eu falei Baekhyun. Eu não sei. Alguém do EXO, véi. Eu não sei se é o Baekhyun ou o Shumin. Eu sempre confundo esses dois, às vezes. Mas me lembra muito. Comenta aí se alguém sente isso também. Tô pegando mais as melodias agora, pro refrão. Adoro! Eles harmonizando é bem legal também. Por conta do vocal ser diferenciado. Aí volta... É, principal hook da música. Agora não teve vocal, né? Mais grave. Coenças do rap ali. Hip-hop. Eu já entendi a letra, tá? Tá com o solo dele, véi. Eles têm solos. Mano, imagina o solo do Hechean, véi. É, é uma ótima música, véi. É uma ótima composição. No final eu falo mais. Essa é a parte que eu mais gostei. Em questão, assim, de partes memoráveis da música. E é louco que não tem melodia, né? Mas foi muito marcante por conta do vocal dele ser bem diferente. O padrão rítmico também foi muito marcante, né? E essa quedinha que eles fazem também ficou bem marcada na minha cabeça. Fora algumas partes, né? Dos versos e tal, do pré-refrão. No final eu falo mais. Comigo. Hechean, né? Eu acho. Break, né? Muito louco, véi. Esse som pra mim foi o destaque do break. Todo pesadão e de repente vem um acorde harmonioso. Meio estelar, meio cibernético. Aquele vocal de novo que eu falei. Parece o ex. Vocal grave, né? Isso foi bem legal. Considerações finais sobre essa música, né? Das que eu escutei, obviamente, essa é a primeira música do NST Dream que eu escuto inteira, né? Mas pelo que eu vi no Clean Voice e tal, essa não é uma das que eu mais gosto, assim, né? Eu geralmente pento mais pra um lado mais melódico, assim. Tem exceções, né? A parte mais marcante dessa música nem é melódica, né? Mas eu tenho outras músicas deles que as melodias ficaram mais marcadas pra mim. Eu lembro até agora. Tipo, se eu escutar a Broken Melodies, né? Eu vou lembrar da melodia. Teve aquela lá do Beatbox, né? Everywhere I go in the beatbox, sabe? São coisas que ficam marcadas pra mim. E, tipo, eu também tenho uma tendência a gostar mais de músicas harmoniosas, né? Com vários acordes ali e tals. Que, tipo, não que não tenha partes mais focadas no ritmo, né? Ou breaks, assim. E partes de rap. Eu gosto também. Mas, geralmente, eu tenho a tendência de gostar de partes mais melódicas e com melodias bem memoráveis, assim mesmo, que você sai cantando e tals. Eu acho que eu gostei mais do MV do que da música. O MV eu achei bem legal mesmo, bem... Não chega a ser psicodélico, mas bem doido das ideias, assim. Com umas jogadas de câmera muito legais mesmo, assim. Umas transições bem legais. Eu não manjo nada, mas foi muito louco de assistir. Tanto que, na primeira vez, eu acabei ficando mais focado no MV. E eles são muito carismáticos, né? Muito estilosos. Você percebe isso só de ver eles, né? Independente deles estarem falando ou não, né? Você já acaba criando um apego com eles, né? Porque eles, não sei, parecem ser bem legais, bem fofos e tudo mais. E eu pude ver um pouco isso no Kenny Voice. Muito obrigado, Pedinho Zane, por mais um pedido. Muito obrigado a vocês por terem assistido até aqui. Não esquece de deixar o like, se inscrever também. E a gente se vê muito breve, galera. Muito breve mesmo. Valeu. Tamo junto.